Foi-me pedido que fizesse um vídeo sobre o produto vetorial, que também pode ser designado por produto externo, e as suas características especiais, porque cheguei àquele ponto da lista de vídeos do separador de física, onde é suposto ensinar magnetismo. Por isso, este é um momento tão bom como qualquer outro para introduzir a noção de produto vetorial. Então, o que é o produto vetorial? Bem, na verdade, cada operação matemática que aprendemos é definida por seres humanos, para algum outro propósito, e com o produto vetorial passa-se exatamente o mesmo. Aproveito o momento para vos dizer isto, porque o produto vetorial, pelo menos quando eu o aprendi pela primeira vez, não me parecia nada natural. Enfim, chega de conversa. Deixe-me mostrar o que é. Então, o produto externo ou vetorial de dois vetores. Digamos que tenho o vetor A, produto externo de vetor B, e a notação usada é literalmente o sinal de vezes, que já conhecem antes de começar a ter contacto com a álgebra e eu usar pontos e parênteses. Por isso, é literalmente apenas um X. Assim, o produto vetorial de vetores A e B é igual a um outro vetor que tem por comprimento. No início, isto vai parecer muito estranho, mas pode ser que tenhamos uma noção visual do que significa um comprimento igual ao do vetor A multiplicado pelo comprimento do vetor B e pelo sen do ângulo entre eles, o menor ângulo entre eles. E agora esta é a parte estranha. É que esta quantidade não vai ser apenas uma quantidade escalar. Não vai ter apenas um valor, uma intensidade. A direção e sentido tem direção e sentido que especificamos pelo vetor N, o vetor unitário N. Podemos colocar um acento circunflexo em cima, um chapéu, para se perceber que é um vetor unitário. Há umas quantas coisas especiais sobre a direção e sentido que são especificados por N. 1. N é perpendicular a ambos os vetores. É ortogonal a ambos os vetores, por isso vamos pensar, sobre isso já a seguir, só um segundo, sobre o que é que isso implica visualmente falando. 2. A direção e sentido deste vetor são definidos pela regra da mão direita, que já vamos ver do que se trata. Vamos tentar pensar sobre isto visualmente. E agora, uma advertência importante. Só podemos fazer o produto vetorial quando estamos a trabalhar em três dimensões. Um produto vetorial tem realmente, talvez se possa definir uma utilização para ele noutras dimensões, ou arranjar uma forma de se fazer o produto vetorial em outras dimensões. Mas só tem realmente utilidade a três dimensões. E isso é ótimo, porque vivemos num mundo tridimensional. Então vamos ver. Vamos ver alguns produtos vetoriais. Acho que quando virmos o aspecto visual disto vai fazer um pouco de mais sentido, especialmente quando se acostumarem à regra da mão direita. Digamos que isto é o vetor B. Não tenho de desenhar uma linha reta, mas não faz mal. Não é preciso desenhá-lo perfeito. Ok, aqui vamos nós. Digamos que isto é o vetor A e que queremos fazer o produto vetorial entre eles. Este é o vetor A e este é o vetor B. Provavelmente vou apenas usar uma cor porque é difícil de estar sempre a trocar. Depois o ângulo entre eles é θ. Agora, digamos que o comprimento de A é... Não sei. Vamos dizer que o módulo de A é igual a 5 e o módulo de B é igual a 10. Parece o dobro. Estou apenas a imaginar os valores à medida que vou escrevendo. Então, qual é o produto vetorial? Pois bem, a parte do módulo é fácil. Digamos que este ângulo é igual a 30 graus. 30 graus, ou se quisermos escrever em radianos, como crescemos habituados a usar graus, acho-se sempre mais fácil visualizar graus. Mas também é possível pensar em termos radianos também. 30 graus é, vamos ver, é π sobre 6. Logo, também se pode escrever π sobre 6 radiano. Seja como for, este ângulo é 30 graus. Então, o que vai ser o produto vetorial de A com B? A produto vetorial B. Vai ser igual ao módulo de A, o comprimento deste vetor, por isso vai ser igual a 5, vezes o comprimento deste vetor B, ou seja, vezes 10, vezes o seno do ângulo entre eles. Claro que também se podia ter usado o valor do ângulo maior, do ângulo obtuso. Podiam ter usado este ângulo entre eles. Mas eu disse anteriormente que era o menor ângulo, o agudo, o ângulo até 90 graus. Aqui vai ser 130 graus vezes este vetor N. N é um vetor unitário. Já vamos ver a sua direção e sentido. E de só um segundo. Vamos primeiro descobrir a sua intensidade, o valor do seu módulo. Então, isto é igual a 50. E quanto é o 130 graus? O 130 graus é um meio. Podem confirmar com uma calculadora, se não tiverem certeza. Por isso, é 5 vezes 10, vezes o meio, vezes o vetor unitário, que equivale a 25 vezes o vetor unitário. Chegamos a isto. Se é interessante ou confuso, já depende do vosso ponto de vista. Então, e qual a direção e sentido deste vetor unitário? Já disse anteriormente que é perpendicular a ambos. E como é que pode ser perpendicular aos dois? Parece que não consigo desenhar. Bem, isso é porque aqui, onde desenhei A e B, estamos a trabalhar apenas com duas dimensões. Mas se tivermos uma terceira dimensão, se puder entrar ou sair do meu ecrã, escrita ou do vosso ponto de vista, do vosso monitor, então temos um vetor que é perpendicular a ambos. Imaginem um vetor. Eu gostava de poder desenhar um vetor que literalmente vai a direito para dentro neste ponto ou para fora neste ponto. Com sorte, conseguem ver isto. Deixem-me mostrar-vos a notação para isto. Se eu desenhar um vetor como este, e se desenhar um círculo com um X no seu interior, assim, é um vetor que está para dentro da página, ou do monitor. E se desenhar assim, é um vetor que está a apontar para fora do ecrã. E de onde é que vem esta convenção? Tem a ver com a ponta de uma flecha. Porque o que é que uma seta faz lembrar? Uma seta, que é a nossa convenção para desenhar vetores, é algo como isto. A ponta de uma flecha é circular e termina num ponto. E então este é o ponto. Se olharmos para a frente, a ponta é para fora do vídeo. E o que é que a cauda de uma seta parece? Tem umas barbatanas, umas barbas, certo? Havia uma aqui e outra ali. Por isso, se tivéssemos esta seta e fôssemos para dentro da página, só íamos ver a parte de trás da seta, que seria parecido com isto. Portanto, este é um vetor que vai para dentro e entra na página e este é um vetor que vem para fora, que sai da página. Agora, sabemos que N é perpendicular a ambos os vetores A e B. Por isso, a única maneira de se obter um vetor que é perpendicular a ambos, essencialmente tem de ser perpendicular ou normal ou ortogonal ao plano do monitor do vosso computador. Mas como é que sabemos se este vetor N aponta para dentro do ecrã ou para fora? É aqui que entra a regra da mão direita. Eu sei que isto é demasiada informação, mas vamos fazer um monte de problemas deste tipo. A regra da mão direita. Usa-se mesmo a mão direita, por isso é que a regra tem este nome. Com a mão direita, coloca-se o dedo indicador a apontar para o sentido do primeiro vetor do produto vetorial. Atenção que aqui a ordem interessa. Tem de ser respeitada. Então, vamos fazer isso. Coloca-se o dedo indicador no sentido do primeiro vetor, que é A, e depois o dedo médio a apontar no sentido do segundo vetor, B. Portanto, neste caso, a vossa mão ficaria algo como isto. Vou tentar desenhá-la. Isto pressiona-me um pouco no que respeita às minhas habilidades artísticas. Então, esta é a minha mão direita. O meu polegar vai apontar para baixo, certo? Esta é a minha mão direita que desenhei. Este é o meu dedo indicador e estou a apontar no sentido de A. Talvez vá um pouco mais neste sentido. Depois coloquei o meu dedo do meio e fiz um género de L. Quase parece que estamos a disparar uma arma. Apontei o dedo médio no sentido de B e depois é observar para que sentido fica o polegar virado. Neste caso, o polegar aponta para dentro da página, certo? O polegar apontava para baixo, se colocassem a vossa mão direita nesta configuração. Isto diz-nos que o vetor N aponta para dentro da página. Assim, o vetor N tem intensidade 25 e aponta para dentro da página. Podemos desenhá-lo assim, com um X. Se tentasse desenhar a três dimensões, teria este aspecto. Vector A. Deixem-me ver se consigo dar alguma perspectiva. Se este foi para baixo, se este é o vetor N, então A podia ser algo parecido com isto. Deixem-me desenhá-lo na mesma cor que A. A podia ser algo assim e então B ficaria assim. Estou a tentar desenhar uma figura tridimensional em duas dimensões. Pode parecer um pouco diferente, mas acho que compreendem. Aqui desenhei A e B no plano. Aqui temos perspectiva e é possível desenhar N aponta para baixo. Esta é a definição de um produto vetorial. Vou deixar-vos aqui apenas porque, por algum motivo, o YouTube não me tem deixado de ir muito além do limite e, como tal, vou fazer um outro vídeo onde podemos fazer vários problemas. E durante o próximo vídeo vou explicar um pouco sobre magnetismo. Vamos usar o produto vetorial de várias coisas e, com sorte, será mais intuitivo para vocês. Até breve. Tchau. 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 Tchau.